Oi galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Você está no canal Vida Real. Realidade aqui é em destaque. Eu sou Mércia e eu desejo que vocês sejam muito bem-vindos. Gente, aqui eu estou falando com vocês e eu estou olhando aqui do lado. Cadê? Cadê meu dedinho? Estou olhando aqui do ladinho, ó. A fresta aberta aqui no armário. Estou tentando ver o que tem dentro, né? Bom, eu vou tirar vocês então desta visão. Assim fica melhor. Aí eu posso olhar para vocês. Gente, aqui tem vídeo semanalmente, tá? Tem semanas que sim, pode acontecer de eu não... Por causa da minha correria aqui diária, não dar tempo de editar, né? Às vezes eu gravo os vídeos e não consigo editar e aí acabo não enviando eles ao ar. Mas tem vídeo aqui semanalmente, tá? Já peço para vocês que se inscrevam. Então, galera, se vocês quiserem, precisarem fazer aí uma pasta, né? Grande. Para colocar EVA, colocar papel grande tipo cartolina, qualquer material grande assim, folhas. É só pegar uma caixa de cesta básica vazia. Aqui eu tenho uma caixa de cesta básica. Fazer uns furos em um dos lados. Vocês vão dobrar ela, amassar. Em um dos lados, fazer furos que atravessem até o lado de baixo. E aí nós vamos, ó, pegar um barbante, uma tira de tecido, qualquer material e ir, entre aspas, costurando. Nós vamos enfiando e passando como se estivéssemos linhavando. E aí nós vamos fechar a parte aqui do fundo da caixa. E eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o resultado final. Então acompanha aí. E aqui, então, nós temos o resultado final. Então, gente, ó, vou colocar em pé aqui. Estou aqui no meu quarto. Olha aqui, uma caixa. Tá vendo? Dobri ela. E no... em um lado só. Do outro lado ela fica aberta para poder colocarmos os papéis dentro. E do outro lado, ó, fizemos os furos. Furamos, tal, e passamos uma tira de tecido. Aqui esse tecido é tipo uma lycra táctica, mas vocês podem usar barbante, qualquer coisa. Qualquer tira de tecido para fechar a parte de baixo. Ali nós estamos já com os papéis em cima do puff, ó. Na verdade são EVAs. E aqui, vou colocar aqui em cima para ficar melhor de vocês verem. Ó, aqui a parte de cima. Se quiser estar fazendo nessas partes aqui, trançando, também pode, tá? Eu não vou trançar. Mas pode trançar para ela ficar mais firme. Eu normalmente passo fita durex largo. E aí fica uma pasta gigante. Que dentro nós vamos estar colocando, então, nossos papéis grandes. Eu vou colocar os papéis. E vou mostrar para vocês. A decoração vocês podem estar fazendo com recortes de revistas. Podem pintar. Podem forrar com tecido. Fica aí a criatividade de vocês. Certo? Então, uma pasta grande. Feita de reciclagem aí. De caixas de papelão aí. Caixa de cesta básica. O que vocês tiverem aí de caixa. Se for caixa pequena, vocês podem estar emendando até dar mais ou menos a medida. De uma pasta, né? Que caibam folhas grandes de cartolina, de EVA. O que vocês tiverem aí para guardar. Então, aqui estamos com o resultado. Ó. Eu passei durex nas partes aqui, né? Que tinha as emendas. Ó. Totalmente finalizado. Já coloquei os papéis dentro aqui, gente. Deixa eu colocar de um ângulo aqui para vocês verem, ó. Eu provavelmente vou entapar com este papel craft que eu tenho aqui. Não vai cobrir tudo. Mas o pouco que cobrir, já vai dar uma aparência melhor. Aí depois dá até para fazer um desenho, né? Uma pintura. Alguma coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Todas estas emendas abertas. Como eu falei, vocês podem também fazer o linhavo, né? Aquele tipo ali de costura. Como vocês podem só passar o durex, que foi o que eu fiz. Só passei aqui, ó. O durex. Certo? Então, mais uma vez. Deixa eu colocar o craft aqui por cima. Os papéis já estão dentro. Os papéis não, né? Eu enchi de EVA. Estão todos lá dentro. Certo? E... Olha o barulho do craft, hein? Vou tentar colocar aqui para vocês verem. E esse craft que eu tenho vai dar exatamente no meio. Para cobrir assim. Então, vai ficar mais ou menos isso. Se der, eu ainda mostro para vocês o resultado final. Mas, praticamente, esse já é o resultado final, tá? Porque, como eu falei, a gente pode ou não encapar. Pode deixar do jeito que estava. Fica aí a critério de cada um. Usar a criatividade. Mas é algo útil. Uma pasta que você pode estar guardando aí seus papéis sem amassar. Porque enrolados, olha lá. Está vendo aqui o papel craft? Todo marcado. É assim que fica. E quando a gente coloca aí uma pasta aberta. Uma pasta grande, né? Põe o papel ali aberto. Ele fica perfeito para o uso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desta dica. Que é muito boa para quem tem filhos ainda na escola. Que está sempre comprando papéis. Os papéis amassando. Certo? Deixe, então, aí o seu like. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Então, galera. Dando continuidade aqui a nossa pasta. Eu decidi que vou pintar, tá? Eu estou aqui, ó. Com um galão de tinta. Então, o resto de tinta já velha. Acho que essa tinta está até vencida, mas dá para usar. Latex, né? Essa tinta, ó. É de souvenir. Um baixo odor. Fácil de aplicar e retocar. Ela rende bastante, tá? E ela cobre muito bem. Então, é tinta acrílica. Latex. É tinta acrílica. Vou utilizar ela para pintarmos aqui a nossa pastinha. Que nós já costuramos, né? Aqui embaixo, entre aspas. Aquela costura manual. Então, bora lá. Bora lá. Vou colocar vocês no tripé. Vou delimitar o espaço aqui que eu vou pintar. Porque eu não vou pintar lá toda. Até porque eu gosto dessa pegada rústica. Que aparece aqui o papelão. Mas como tem esse... Como fala, gente? Como tem essa pintura no meio? Fugiu agora a palavra. Eu vou, então, delimitar um espaço. E vou pintar só o meio. Aí, depois que secar essa tinta branca, nós vamos estar pintando aí. Vocês vão estar acompanhando. Com estas cores aqui, ó. Aqui nós temos verde. Temos o preto. Temos o branco. Temos dois pons ou três aqui de azul. Então, eu vou dar umas chamuscadas assim, sabe? Umas pinceladas. Destas cores sobre o branco. Para ficar bem bonitinha aí a decoração da nossa pasta. Então, volta lá no início do vídeo. Se você não estiver entendendo. Chegou agora. Já pegou o vídeo pelo meio. Volta no início do vídeo. E veja o que eu expliquei. Que isso aqui é uma caixa de papelão, né? Dobrada. Dobrada assim. Só tirei os durex das pontas dela. Aí, fechei ela, no caso, né? E fizemos furos. Aqui, ó. Em uma parte das laterais aqui. Ou na parte de cima ou na parte de baixo. Isso tanto faz. Eu coloquei ela na posição correta, né? E fiz os furos na parte de baixo, tá? Deixando a parte de cima como sendo a abertura. Então, ó. Fizemos os furos. Pegamos um... Aqui eu peguei uma tira de tecido. Mas você pode estar utilizando barbante, corda. O que você tiver aí na sua casa. E aí, com a tira do tecido... Nossa, eu não tava focando direito. Com a tira do tecido, nós fomos tipo alinhavando. Alinhavando, arrematamos. E vamos agora fazer o acabamento. Lembrando que isso aqui se torna uma pasta. Vou colocar aqui no chão. Ó, tem um papelzinho ali na cadeira. Releva. Então, colocando no chão, ó. A costura ficou lá embaixo. Nessa abertura, como vocês podem ver. Nós colocamos aqui todos os papéis. Isso é bom pra quem tem crianças em casa que ainda estudam, né? Que precisam de comprar cartolina, EVA. Ou pra quem mexe com artesanato. Tá? Pra quem quer guardar aí. Até professores mesmo na escola que querem guardar material. E muitas vezes não sabem como. Fica enrolando o material. Estragando, né? O material. Porque quando a gente enrola, a gente sabe que fica cheio de vinco. Se dobra também. Fica todo marcado. Então, colocando em uma pastinha deste tipo. Você não vai ter mais folhas de nenhuma espécie amassadas. Certo? Então, bora pra pintura. Lembrando, gente. Que aqui nós estamos trabalhando com papelão, né? É a caixa de papelão. Então, não podemos molhar muito. Certo? Porque senão vai encharcar a caixa e vai dar ruim. Até porque o material já está dentro. O ideal era eu estar usando aqui um rolinho pequeno para pintura. Mas, como eu não tenho, vou usar esse pincel aqui. Tá? Pintel de parede, infelizmente. Porque eu não tenho rolinho. E vamos ver aqui o que vai dar. Espero que dê bom, né? Porque se der ruim, já era. Mas acompanha aí até o final, gente. Lembrando, pessoal, que aqui eu diluí a água, ou melhor, diluí a tinta, né? Ou a tinta acrílica. Quem quiser pode estar utilizando o guache. Mas pra não gastar tanto guache, eu tinha aqui tinta de parede, né? Tinta acrílica. Então, é ela que eu estou usando. Aqui foi a primeira demão. Vamos esperar secar. Eu vou colocar um ventilador aqui pra secar mais rápido. Depois vamos passar a segunda demão e talvez a terceira. Na segunda demão, talvez eu passe a tinta um pouco menos diluída. Pra que a cobertura seja mais rápida, tá? Eu acabei diluindo demais e aí acaba demorando. Então, vou colocar o secador aqui. Depois eu volto com vocês na segunda e talvez terceira demão. Depois tem o outro lado. Então, bora colocar o ventilador. Esperar secar. Vamos agora para a segunda demão de tinta. Coloquei o ventilador, como vocês viram. Gente, essa segunda demão de tinta eu não consegui diluir direito. Eu estou percebendo que estão com uns granulosinhos. Mas, vamos que vamos. Vou tentar espalhar bem. Deixei ela menos diluída, tá? Mais grossinha. Para a cobertura ser mais rápida também. E bora completar esse serviço. Opa! Galera, bora continuar. Aqui já está quase seco, tá? Eu coloquei o ventilador aqui. Já puxou bastante. Já está quase seco. Eu não vou dar mais nenhuma demão. Embora tenha uma faixa vermelha aqui bem suave aparecendo. Mas, quando fizermos os detalhes, o foco sai dessa faixa vermelha e passa para a pintura. Então, eu peguei aqui agora, ó, alguns fotinhos, como vocês podem ver aqui, de guache. Nas cores da tira que estão aqui. Coloquei um pouquinho de cola tenax dentro. Qual que é cola? Cola branca descola, tá? Não tem marca. Esse aqui está tão velho que chega a estar amarelo. Mas, enfim. Coloquei um pouquinho lá dentro, que não vai dar para vocês verem. Não dá para ver. Vou pingar. Tem um conta-gotas aqui, tá? Vou pingar um pouquinho de água dentro, misturar a cola com a tinta, para começarmos nossa pintura. Coloquei a... Opa! Aqui. Coloquei um pouquinho... Uma... Uma... Uma seringuinha dessa de água que eu coloquei. Vou pegar o pincel mais fino que eu tenho aqui, para poder mexer. Para misturar bem a cola com a tinta. Hum, essas tintas estão tão velhas que nem querem solver. Ó, tá dura essa tinta. Vou pegar outra aqui. Essa tá boa. Então, vou pegar só essa quantidade aqui da tampa. É, parece que tá boa, né? Propaganda enganosa. E agora, gente? Eu queria um pincel mais largo, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Eu vou dar agora umas pinceladas. Não importa como vai ficar, tá? Essas pinceladas, assim, como se fossem umas vírgulas, né? Vou tentar já fazer do outro lado. Não vou poder deitar a pasta, para não borrar. Então, vou deixá-la assim, inclinadinha, para que vocês possam acompanhar aí. E vamos dar pincelada. Agora, eu vou com outra cor. Vou pegar aqui o verde. Vamos ver se tem tinta aqui nesse verde. Opa, a pasta tá querendo cair da minha mão. Segura. Não tem problema o pincel estar sujo, tá? Vamos virar o lado. E assim, gente, eu vou fazer com todas as cores, né? Que no caso é o verde. O branco não vamos fazer, porque o branco já temos aqui de fundo. Então, vai ser o verde claro, o verde escuro. Azul claro, azul escuro. E o preto, né? Então, vão acompanhando aí. Gente, como eu falei aqui, é só uma ideia, tá? Uma ideia porque eu não quero gastar muito. É uma pasta simples. É algo só para guardar aqui material mesmo. Então, vocês usem a criatividade de vocês. Vamos do lado. Depois vocês vão entender o porquê que eu passei... Misturei, né? Cola. Não vamos colocar muito preto, porque o preto é uma cor pesada. E a gente não quer estragar o nosso trabalho. Então, o preto a gente tenta colocar bem pouquinho. Eu acho que até já deu aí. Agora, gente, nós vamos pegar glitter. Sim, glitter. Nas mesmas cores, utilizamos aqui. Glitter azul. Verde. E prata, no caso, porque o branco praticamente não vai aparecer. Eu não quero borrar o lado de trás, mas não sei se vou ter como evitar isso. E nós vamos, então... Ó, tô abrindo aqui. Cheio em glitter. Vamos colocar bem pouquinho. De preferência, na parte de cima, que ele vai cair para a parte de baixo. Bem pouquinho, porque serão várias cores. Ou melhor, as três cores aqui, né? Utilizadas. E o branco. Cadê o branco, gente? O prata. Aqui. O prata a gente tem bem pouquinho. Nosso trabalho ainda não está cego. Mas, eu já vou mostrar aqui a finalização dele para vocês. Tirando as fitas... Futa crepe, né? Das laterais. Porque depois ele só vai secar, então ele realmente estará pronto, tá? Então, vou tirar aqui. Vocês não façam isso. Aguardem secar totalmente. Opa, opa. Aguardem secar totalmente para que não dê nada de errado. Então, gente. Este é um dos resultados, tá? De um dos lados. E agora aqui... Nós vamos apresentar para vocês. O resultado do outro lado. Então, vou pegar a câmera agora e vou mostrar para vocês com mais detalhes, tá? Vou colocar aqui no chão e já mostro para vocês. Então, gente. Aqui nós temos o nosso resultado final. Bom, como eu falei para vocês... Ali é a lata de tiro. Como eu falei para vocês... Na lateral iria, sim, aparecer um pouco da faixa vermelha. Aqui, ó. Nossa lateral direita. No meu caso, está na linha direita, tá? Por quê? Porque é uma caixa de cesta básica, né? Uma caixa vazia. Ela tem a... Ai, o rótulo dela já impresso. Então, não tem como tirar. Ele vai realmente aparecer. Mas o foco principal ficou sendo o meio da pasta. O que vocês acham? Olha. Ficou com os brilhos. Deixa eu colocar em uma posição que dê para vocês verem a luz brilhar. Ó. Tem os brilhinhos. A posição talvez não esteja muito visível, né? Deixa eu vim inclinar um pouco. Aí. Agora ficou melhor de ver, ó. Os brilhinhos. Vocês podem fazer a pintura que quiserem. Como eu falei, podem fazer recortes, colagem. Podem forrar com tecido, tá? Usem a criatividade. O importante é vocês terem uma pasta adequada para estar guardando aí. Folhas de artolina, EVA, color set, papel cartão. Qualquer tipo de folha que vocês não precisem de dobrar, de cortar os pedaços ou de enrolar para não danificá-las para quando forem utilizar. Ideal essa pasta para professores. Muitos professores sabem disso. Muitos professores já têm, já fizeram. Mas muitos professores não têm a noção. E a gente chega na escola e vê aquele monte de papel enrolado, estragando. Então, fica aí essa diquinha básica aí. Super fácil. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo simples, que eu acho que ficou até um pouco longo, né? Mas eu queria explicar, sim, com detalhes, para que não fiquem dúvidas do que eu fiz para obter essa pintura com este brilho. Como que eu utilizei o material. Então, vocês viram aí? Caixa de papelão, retalho de tecido ou barbante. Guache, não precisa ter a tinta acrílica para passar de fundo, tá? Poderia ser aqui um papel colado. Poderia ser qualquer outra coisa. Guache mesmo. E o guache eu usei só para fazer aí essa pintura abstrata aí. Essas manchas, enceladas. coloridas aí, nas mesmas cores aqui do tecido, como vocês podem ver. Tem horas que a minha tela, gente, dá uma embaçada. Eu não sei o que acontece, mas enfim, releguem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário aí, deixando também a sua ideia. A ideia que você tiver e quiser que eu traga aqui no canal, deixe nos comentários, se estiver aí ao nosso alcance. Ou se você quiser passar a ideia para a gente estar reproduzindo aqui, nós vamos estar compartilhando com todos. Uma coisa que eu acho que ficaria muito legal aqui seriam folhas de samambaia. Que vocês podem estar utilizando folha seca para fazer uma colagem. Porque ia combinar bem com rústico, né? A cor rústica do papelão. Então, folhas secas de samambaia. Realizava uma colagem aí. Por cima, passava um verniz ia ficar show. Mas, gente, também não precisa de gastar tanto para uma pasta, né? A gente sabe com o tempo ela vai estragar, vai amassar. Isso demora, mas... Eu tenho pastas que eu uso lá no meu trabalho, na escola. Que já tem mais de 4, 5 anos. E está perfeita. Eu só preciso de retocar assim o acabamento, né? Porque se gastou, foi colagem que eu fiz com as crianças. Mas, é algo que dura bastante sabendo guardar. Cabe atrás de um guarda-roupa, atrás de um armário escolar. Atrás, sabe? Nos cantos da casa. Dá para você colocar essa pastinha sem ocupar espaço. E então, gente. Eu venho aqui agora para finalizar o vídeo, né? Eu peço para vocês mais uma vez aí. Gente, deixa o seu like. Tem muita gente assistindo os vídeos e não está deixando os likes. Não custa nada. Assim que vocês iniciarem os vídeos, eu já tenho esse costume, gente. Eu inicio a assistir um vídeo, já deixo lá o meu like. Você entendeu? Se eu não gostar, no final do vídeo eu volto lá e tiro. Que isso é raro de acontecer. Mas, se eu gostei, eu já dei o meu like. E mesmo que você não goste, vai fazer uma crítica, seja o que for. Deixa o seu like pelo vídeo postado. Dá trabalho postar um vídeo, gente. Trabalho filmar. Filmar até que é mais fácil. Mas, dá trabalho também para filmar, gente. Dependendo do vídeo, ele exige muito da gente. Então, dá trabalho filmar. Dá muito mais trabalho editar. E aí, a gente posta o vídeo. Vocês assistem. Se utilizam ali da informação. E parece que, sabe, não dão valor ao nosso trabalho. Então, deixa lá o seu like. Deixa o seu comentário. Compartilha. E eu vou ficar aqui, aguardando vocês para o próximo vídeo. Mas, já deu seu like? Vai lá agora, aqui embaixo. Dá o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Vou repetir mesmo. Vou ser redundante para vocês não esquecerem. Colabore aí para que o nosso canal tenha mais engajamento. Certo? Para que eu possa trazer vídeos mais interessantes aí. Mais envolventes para vocês. Então, um forte abraço. Um grande beijo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, permitindo Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.